E aí seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. E por onde anda os participantes vencedores do Big Brother Brasil? E aí gente, você já ficou curioso para assistir esse vídeo? Então já clique aí no se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Vem que vem, vamos conhecer os participantes que venceu o BBB e o que aconteceu com eles. Bom, o que já sabemos é que alguns faliram, outros multiplicaram a sua renda. Kleber Bambam, ele participou do BBB1. Bambam foi o primeiro vencedor do BBB. Na edição, ele ficou conhecido por seu amor pela boneca Maria Eugênia. O campeão chegou a voltar ao reality show em 2013, porém abandonou o programa depois de 5 dias. Atualmente, ele é fisiculturista e dono de uma loja de materiais e produtos esportivos. Além disso, ele também possui um canal no YouTube. Nos últimos anos, Bambam viralizou na internet por seus vídeos de malhação intensa. Rodrigo Cowboy Rodrigo Cowboy participou aí do BBB2. Bom, Cowboy perdeu uma parte do prêmio porque investiu em negócios que não foram bem sucedidos. Depois, ele comprou mil bezerros por 350 cada. Mas acabou perdendo os animais comprados. Os ex-BBB também foi preso em flagrante em 2007. Na época, ele era suspeito de estelionato na festa do peão de Barretos e precisou desembolsar cerca de 30 mil reais para deixar a prisão. Bom, discreto, hoje Rodrigo prefere ficar afastado da mídia e mantém sua vida no campo, onde mora em sua casa alugada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com a mulher e o filho caçula. Domini Ferreira Quem se lembra do Domini? Vencedor do BBB3, campeão da terceira edição do programa, o ex-namorado de Sabrina Sato. Domini voltou ao BBB em 2013, mas foi o segundo eliminado. Ele apostou na carreira de cantor, formando uma dupla com o amigo Doni. Lançou o livro Pode Deixar Eu Conto, deu um curso como Da A Volta Por Cima e atualmente se dedica à promoção do turismo na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Ele divide um perfil no Instagram com a mulher Adriana. Agora, a parecida dos Santos, a famosa Sida. Primeira mulher a vencer o programa, Sida, assim como o cowboy, prefere ficar longe da mídia. A campeã da quarta edição perdeu todo o prêmio, após se tornar fiadora de uma ex-assessora e empréstimo. Hoje ela vive em uma quintinete no interior de São Paulo. Não possui emprego fixo e sustenta a casa junto com o marido, vendendo bolos pelas ruas aí. Em 2014, ela se candidatou à vaga de deputada federal, mas não conseguiu. Votos o suficiente no Instagram, Sida ostenta uma vida simples e divulga o cristianismo evangélico. Jean Williams Jean Williams foi vencedor do BBB5. Professor universitário e formado em jornalismo, após participar do reality, Jean Williams se dedicou à carreira política. Ele foi deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Atualmente vive em Berlim. Depois de ter sofrido ameaça de morte no início de 2019, por lá, ele vem se dedicando às artes plásticas e publica telas no Instagram. Maraviana BBB6 A ex-BBB, que na época quando participou da sexta edição, era auxiliar de enfermagem. Após ganhar o prêmio, resolveu comprar a Dallas Pousadas, em Porto Seguro, na Bahia. Além de ser a dona do lugar em 2019, Mara concluiu a graduação em Teologia e no fim de 2020 começou a Faculdade de Psicologia. Ela também usou o dinheiro do prêmio para arcar com um tratamento da filha Aracy, que sofria de paralisia. Hoje, a jovem cursa direitos. Diego Gakis O alemão Alemão foi vencedor do BBB 2007. Depois de faturar a bolada, o surfista e também empresário, possui uma construtora e cobra cerca de 10 mil reais por presença em eventos. Assim como o Sida, o alemão se candidatou ao cargo de deputado federal em 2014, mas não conseguiu se eleger. O alemão foi preso em Curitiba após se envolver em um acidente de trânsito. Ele saiu após pagar fiança de 7 mil reais. No Instagram, o alemão posta fotos de viagem e surf. Rafael Ribeiro O Rafinha Ele foi vencedor do BBB 8. Além de não ter mexido no prêmio de 1 milhão, Rafinha aplicou o dinheiro e, desde 2014, possui seu próprio estúdio de tatuagem. Ele possui uma carreira com um dos expoentes do ramo, o tatuador Fernando Bacon. Max Porto Vencedor do BBB 9 O artista plástico vencedor do BBB 2009 possui um canal de vídeo no YouTube e, em 2017, ofereceu consultoria para quem desejava entrar no reality show da TV Globo. Em 2020, Max participou do Atlas Horas e contou que as pessoas ainda o reconhecem na rua. Atualmente, ele leva a vida fazendo esculturas caricatas. Coordena uma escola criativa para as crianças e adultos que têm cursos de programação. É de jogos, desenhos, modelagem 3D e robótica. Marcelo Dourado Marcelo Dourado foi vencedor do BBB 2010. Também participante da quarta edição do reality, Marcelo Dourado foi o grande vencedor do prêmio em 2010, quando teve a oportunidade de entrar novamente no programa. Atualmente, Dourado é campeão de judício e divide o tempo entre a arte marcial com o seu trabalho de empresário. Marina Melillo BBB 2011 Após se consagrar campeão do BBB11, Maria fez algumas participações na TV Globo. Como atriz, na novela é Insensato Coração e no humorístico Caceta e Planeta Urgente. Bom, curada de um câncer no fígado, ela faz aparições em eventos. No ano passado, Maria chegou a ficar alguns dias internados no Hospital Central da Covid-19 e atualmente ela apoia a mãe que, recentemente, passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro. Fael Cordeiro O médico veterano Fael Cordeiro, campeão em 2012, usou parte do dinheiro do prêmio para comprar duas fazendas. Atualmente, Fael é seu próprio chefe em um centro de capacitação para veterinários. Fael é agrônimos também. Bom, montando por ele, em 2019, sua primeira filha, Laura, nasceu no Mato Grosso do Sul, aí. Fernanda Queola BBB13 Após conquistar o público e vencer o reality show em 2013, Fernanda Queola deixou a carreira de advogada de lado e virou empresária do video show, aí. Além de modelo com o fim do programa, a bilionária fez parte da equipe de repórteres do BBB 2020. Vanessa Mesquita BBB14 Formada como veterinária, Vanessa Criou é o Instituto Pet Van, voltado para o apoio, resgate e defesa de animais. Além disso, a vencedora de 2014 tornou-se embaixadora da Underlambes, loja de suplementos, e se formou em marketing digital. Hoje ela vive em uma mansão em São Paulo, com a família e mais de 15 cães e 7 gatos. Bom, contando com um porco também aí, viu gente? César Lima Quem se lembra do famoso César aí, que parece que falava por parábolas? Ou melhor, o César que contava muitas pérolas. Bom, após ganhar a 15ª edição do programa, César se arriscou na carreira de cantor. Sem muito sucesso, formado em Direito e Economista, o campeão se dedica atualmente ao seu recente canal no YouTube e faz consultoria de investimento financeiro. Monique Nunes Vencedora do BBB16, Monique participou de outro reality, Power Cup Brasil, em 2018. Ao lado do seu ex-marido, Anderson Felício, recém-separados, a Goiânia se destaca hoje nas redes sociais, como influenciadora digital, compartilhando vídeos e fotos com seus quase 8 milhões de seguidores. Emily Araújo BBB17 Após a tentativa fracassada de trabalhar como atriz na Globo, Emily Araújo, vencedora do BBB17, trabalha atualmente como apresentadora na rede TV, além de atuar como digital influencer. Gleice Damasceno Vencedora do BBB18 Agora, antes de participar e ser a ganhadora do reality, Gleice era estudante de psicologia em Rio Branco, no Acre. Atualmente, a jovem, de apenas 24 anos, está se dedicando à carreira de atriz e foi assunto recentemente após terminar, mais uma vez, o relacionamento com Wagner Carvalho, também do BBB18. Paula Von Sling BBB19 Vencedora polêmica e criticada por suas falas preconceituosas, Paula é formada em direitos e já admitiu que gostou todo o seu dinheiro, que ganhou no programa. Sobre seu ofício, a loira é muito reservada, mas aproveita as redes sociais para fazer parcerias com marcas e atuar como digital influencer. Thelma Assis BBB20 A médica Thelma Assis aplicou todo o seu dinheiro em investimentos, após ganhar o BBB20, no qual entrou fazendo parte do grupo dos anônimos. Atualmente, é digital influencer. Ela continuou próxima das participantes famosas da edição, como Manu Gavassi e Rafa Kalman, com quem passou também o ano novo junto. Juliette Freire Juliette Freire participou e foi vencedora do BBB2021. Bom, a Juliette atualmente possui todos os seus bens guardados na conta e o seu bolso está barrufado de grana aí, viu gente? Então, é isso aí. Ela ainda trabalha com propagandas aí, fazendo propagandas em televisões e marcas de produtos. Ela aplicou o seu dinheiro e o seu milhão e meio ainda está guardadinho no banco. O que vocês acharam desses participantes? Gostaram de relembrar todos eles? E aí pessoal, tá curioso pra saber? Hoje tem lista do BBB2021. Fica ligadinho. Tchau, obrigado.